Olá, bom dia, gente. Eu sou a Isa Cristina Falcão, você é a mediadora da mesa de hoje. A mesa é sobre o Programa Qualidade de Vida no Trabalho na UFBA, os desafios no cenário contemporâneo. Nós estaremos aqui hoje discutindo um pouco e trazendo reflexões sobre a questão da qualidade de vida na nossa instituição. Eu sou funcionária da UFBA, assistente social, lotada na Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. Participarão da mesa. Ana Cláudia Mendonça Semedo. Ana Cláudia é graduada em Serviço Social. Ela é professora da graduação em Serviço Social na Universidade Federal da Bahia e atualmente está chefiando o Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho. É nossa colega. Também participará da mesa a Aurélio Avelar, nosso colega do Núcleo de Qualidade de Vida. A Aurélio também é funcionário da nossa universidade. Ele tem mestrado em administração, tem formação também na área de administração, se não me engano é graduação. A Aurélio é uma pessoa que vem pesquisando e estudando sobre qualidade de vida. E a Ana também, por sua experiência de trabalho, vem se defrontando com questões que afetam a saúde, a vida e as condições de trabalho e relações de trabalho nos nossos ambientes e aí afetam as nossas qualidades de vida nos nossos ambientes de trabalho. Bom, passarei a fala agora para a Ana, que terá 20 minutos para sua apresentação. Olá, bom dia a todos, a todas, a todes. É sempre muito importante tentar desenvolver uma reflexão sobre a questão de como trabalhar com saúde. Então, é um tema que traz vários desafios e, ao mesmo tempo, possibilidades de intervenção. Então, desenvolver uma reflexão sobre saúde e trabalho, torna, é histórico, é um desafio histórico, mas, ao mesmo tempo, traz limites que são estruturais, né? E que isso leva, de certa forma, a determinadas necessidades de valorizar o tema cada vez mais, debater e refletir. Então, é um prazer estar aqui, tentando dialogar sobre esse tema. E eu queria, basicamente, como a gente só tem 20 minutos para fazer essa reflexão, eu queria sustentar o nosso diálogo aqui, apesar desse modo aqui online, em dois aspectos, né? Na concepção de qualidade de vida no trabalho. Eu acho que a importância dessa discussão, ela parte muito do modo como nasceu essa reflexão de qualidade de vida no trabalho, né? É nisso que eu quero, de certa forma, fazer a discussão. Porque esse modo histórico, ele se modifica, ele se perpetua e ele se consolida, de certa forma, com algumas reflexões voltadas para a visão do produtivismo. Então, pode passar o slide colorido. Ah, tá, perdão, gente. Tá eu aprendendo aqui, sou eu que faço o slide. Certo? Ok. Então, como eu falei, né? No desenvolvimento histórico dos modelos de organização do trabalho terrorista, fordista e toiotista, Então, nós tivemos diversos modos de organizar o trabalho na sociedade industrial e na sociedade de serviços, né? Do tempo de vista muito, do ponto de vista contemporâneo. A discussão em torno das consequências do contexto laboral para a vida dos trabalhadores se tornou um foco de investimento, então, político, preliminarmente no cenário industrial clássico. Então, essa concepção de qualidade de vida no trabalho ganha um espaço de reflexão e nasce aí juntamente com todo o movimento de repensar as relações de trabalho, porém, dentro de um viés do que antigamente chamávamos de setor pessoal de trabalho. Então, nasce nesse cenário da sociedade industrial, naquele berço inglês, que é onde se dá o desenvolvimento industrial de forma acelerada e uma preocupação, naquele momento, com o produtivismo, não com o trabalhador. A preocupação com esse modo que surge a qualidade de vida é porque ele não fica na história, ele se perpetua em diversos anos e contemporaneamente, de modo que aspectos importantes e estruturais da condição de trabalho acabam sendo maquiados com outras formas de tratativa. Então, o cuidado que a gente precisa ter cada vez mais é pensar na construção de projetos que levem em conta o enfrentamento de uma visão gerencialista. Então, essa preocupação, ela parte justamente dessa ideia hegemônica dentro de qualidade de vida no trabalho, que tem uma visão gerencialista. Então, são duas concepções. A primeira que a gente vai chamar aqui de conservadora. Por que conservadora? Outros irão chamar de hegemônica, porque nasce desse cenário de empresas públicas, nasce nesse cenário industrial e nasce dentro de um contexto, se desenvolve muito num contexto do que a gente conheceu na década de 90 sobre ISO 9000, junto com a discussão de qualidade que nós tínhamos naquela organização do trabalho. Então, isso traz algumas heranças que contribuem para uma perspectiva de QVT, de qualidade de vida no trabalho, que a gente está chamando de conservadora, porque ela não muda, ela não se propõe mudar o contexto do produtivismo. Nesse sentido... Nesse sentido, essa concepção conservadora tem sete pontos e aspectos interessantes para a gente compreender. Primeiro, ela conceita uma discussão com base na administração de gestão de pessoas, articulada com um debate que surge na medicina do trabalho. Então, a ideia principal é a ideia da produtividade, não do trabalhador. O trabalhador não é o principal sujeito nessa concepção histórica de qualidade de vida no trabalho, mas o resultado de um trabalho compensatório que vai contribuir para motivar esse trabalhador. Nesse sentido, é uma visão que responsabiliza o trabalhador e não faz uma avaliação do contexto de trabalho que repercute para aquela contemporaneidade. Um referencial ideológico compensatório e paliativo. Então, assim, observe. Nesse momento, é importante a gente refletir que diversas atividades, do ponto de vista, inclusive, lúdico, podem contribuir para as relações. A questão não é a não contribuição. A questão é o interesse, muitas vezes, em desenvolver atividades que a gente já conhece, historicamente, como massagens, da xixuã, coral e outra... De um modo compensatório. Esse modo compensatório e paliativo, depois de intensa forma de gestão produtivista, não foca na atenção do sujeito do trabalhador. Então, foco em atividades de lazer, físicas e culturais, em detrimento da análise de condições, tanto estruturais como aquelas impostas pelo gerencialismo e produtivismo, estratégias que camuflam condições estruturais de trabalho, que integram o cenário laboral. O trabalho não é central e fator desencadeador de agravo nas relações sociais. Então, assim como a medicina no trabalho nasce com essa concepção de desviar a responsabilidade do contexto do trabalho para a condição de vida do trabalhador, todos os programas de qualidade de vida que surgem nesse contexto histórico, também tem nessa intenção, na intenção de construir formas compensatórias para a abordagem produtivista que esse cenário imprime. Então, propicia a manutenção do status quo e há uma forte alienação social. Então, essa concepção, aqui nós chamamos de conservadora, outros autores têm outros nomes, e que, de certa forma, vai informar que é hegemônica, é uma concepção que nós pensamos a todo momento, como refletir, como desconstruir, como enfrentar, como construir ações e atividades que superem esse tipo de abordagem. Bom, do ponto de vista contrário, nós temos uma concepção crítica, onde há um foco na centralidade do trabalho, reconhecimento do trabalho, enquanto um dos determinantes sócios estruturais da saúde, e, ao mesmo tempo, que repercute na condição, não só de saúde, na condição de vida, do ser social que trabalha. Então, a abordagem nas condições estruturais do trabalho, reconhecimento de que as relações de classe atravessam o serviço público. Valoriza a construção do trabalho decente, sem desconsiderar as relações contraditórias e conflituosas decorrente das relações de classe que atravessam o serviço público, como falamos. A gente tem um autor aí, o Polantzas, que discute muito sobre essa questão da relação e de que modo é que essas relações de classe atravessam o serviço público, que aqui muito nos interessa, que é o nosso espaço de trabalho. Isso é importante, reconhecer essa historicidade, que é o que pauta hoje a saúde do trabalhador, é importante para construir estratégias de desenvolvimento e de pensar em qualidade de vida no trabalho. Então, a valorização da participação e autonomia relativa dos trabalhadores, no desenvolvimento das tarefas, o respeito à diversidade humana, que é um tema que a gente vem cada vez mais discutindo, e urge a necessidade de amadurecer estratégias que consolide uma concepção da diversidade humana. Participação de todos na construção e implementação no programa de qualidade de vida no trabalho, o alcance de resultados dos processos de trabalho, que é preciso considerar as condições dos indivíduos sociais para o seu êxito, ou seja, não pensar no resultado do trabalho como um fio último, mas entender que o ser social, que ali é multideterminado, condiciona todo esse processo. E é um dos principais pilares para a gente pensar futuramente em um trabalho com valorização social e com identificação. Então, dentro desses critérios sintéticos, aqui falando rapidamente, a proposta é uma articulação de qualidade de vida no trabalho com a saúde do trabalhador. E aqui nós vamos ver em instantes que nós temos uma política de saúde do servidor público federal e que nós precisamos cada vez mais dialogar com essa política para pensar numa qualidade de vida no trabalho implicada com a própria realidade institucional. Então, assim, essa concepção conservadora é uma abordagem fundamentada no gerencialismo, que, por sua vez, é uma forma contemporânea e ideopolítica propagada a partir de 1995 no Brasil, responsável por substituir a gestão burocrática por um novo modelo de administração, cuja referência está pautada no movimento internacional do New Public Management, oriundo da Grã-Bretanha e do Zéua. Ou seja, o gerencialismo é um movimento internacional. Nasce na década de 70, mundialmente, como já conhecemos, e que no Brasil vai se consolidar cada vez mais com a contra-reforma administrativa de Bressa Pereira. Então, cria, nesse cenário teopolítico, inovações na organização do trabalho que se apropriam da subjetividade e da heteronomia do trabalhador. Nesse sentido, há ali uma importação de uma lógica de um sistema privado para dentro do serviço público. Então, você vê consequências de trabalho indecente, um apagamento ético, que o Seligman Silva fala muito na questão do apagamento ético nesse sistema do capital, de que modo é que esse apagamento repercute na própria violência do trabalho e nas condições de qualidade de vida do servidor, e novas formas de exploração que levam a formas de violência. Então, isso é algo que está na estrutura das relações de trabalho e que o serviço público é contaminado nesse cenário, cada vez mais, de invasão e dispensão da esfera privada. Então, pensando um pouco nessa articulação público-privada, em que tipo de sociedade nós vivemos. Apesar de estar no espaço do serviço público, é um serviço público que está nesse cenário que nós estamos vendo a cada vez mais com o nosso governo, que evolui com várias formas de expansão do estatuto privado. Ele negocia, ele articula contratos, ele faz emenda constitucional, ele modifica a gestão, ele importa modelos de gestão, ele agrega valores das empresas privadas. Então, assim, é uma relação em que há uma ameaça e há a extinção do serviço público e isso tem uma repercussão na própria qualidade de trabalho. Porque importa a lógica de exploração sofisticada, de trabalho instável, de terceirização, de intensa produtividade, do home office. Isso são formas de abordagem, de avanço da produtividade no mundo privado, que contribuem para a geração de valor e que hoje nós vivemos, esse é o cenário contemporâneo, nós vivemos num avanço cada vez mais desse cenário para dentro do serviço público. Então, o Estado, ele providencia, o Estado gerencial, a privatização por fora e a privatização por dentro, compreendendo aí um conceito mais amplo de privatização. É importante a gente pensar nesse processo interativo, estrutural, imbricado com o trabalho produtivo. Porque é aquilo que pauta o que nós temos de cenário na questão do serviço público. É o que nós temos que lidar. Qual o cenário contemporâneo que nós temos que lidar para falar em qualidade de vida nesse serviço público do momento atual. Então, eu acho que isso pauta a discussão de uma concepção crítica de qualidade de vida no trabalho. Isso precisa pautar. Então, se a gente deseja pensar em promoção da saúde, em como o trabalho se torna um contexto que precisa de atenção, de gestão, de um acompanhamento permanente junto ao próprio planejamento institucional. Então, para que a gente possa desenvolver essa concepção crítica, a gente precisa entender que esse é o nosso contexto. Então, a centralidade no trabalho, o trabalho decente, a relação do trabalho e saúde, pauta aí uma concepção crítica, onde nós vamos pensar não somente na qualidade de vida no trabalho, mas a qualidade de vida no trabalho no nosso espaço. O que significa a qualidade de vida no trabalho no serviço público? Considerando a própria ética nas relações sociais do trabalho e a indissociabilidade entre qualidade de vida no trabalho e a política de atenção à saúde e segurança no trabalho do servidor público federal. É uma política que prevê vigilância, promoção e prevenção. E é qualidade de vida parte dessa concepção. Então, é importante que a gente possa consolidar, estruturar, empautar a qualidade de vida em uma política social consolidada, já construída. Que a gente possa identificar caminhos que consolide essa abordagem já apontada em uma política coletivamente construída. E aí, pensando um pouco nessa política, trouxe alguns aspectos dentro desses 15 minutos aí de fala. Trouxe alguns aspectos para a gente identificar essa política que a gente chama de atenção à SST, que é a saúde e segurança no trabalho, do servidor público federal. que, desde 2004, 2003, tem um contexto de discussão histórica. Ela foi consolidada, aprovada em 2007, de lá para cá, vem enfrentando desafios na sua consolidação. Se a gente tira a qualidade de vida do trabalho desse cenário e deixa ela apenas acoplada no suporte com o qual ela nasceu, no cenário da gestão de pessoas, a gente não consegue articular esses aspectos críticos que já foram, inclusive, discutidos historicamente e coletivamente a partir da saúde do trabalhador. Então, nasce saúde do trabalhador enquanto uma política geral, né? Então, nasce em 2007 e origina um subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. O objetivo é oferecer aos servidores, em particular, gestores de pessoas, um conjunto de parâmetros e diretrizes para nortear a elaboração de projetos e a consecução de ações de atenção à saúde do servidor. No eixo da vigilância e promoção à saúde, que é onde o QVT atua. Então, em que parâmetro política ela se articula? Ela deve permanecer apenas com o suporte teórico-político-histórico com o qual ela nasceu dentro da gestão de pessoas? Então, assim, que é toda uma abordagem voltada, claro, que na história e agora enfrenta novos rumos aí, tentando ser mais crítica, vamos dizer assim, mas que no seu contexto, o cenário de consolidação é um cenário produtivista, de gerir pessoas. O nome, inclusive, traz essa concepção. Gerenciamento de pessoas. O sujeito, ele perde a sua condição de ser social para ser um indivíduo gerenciável. Então, é importância te articular, a que política se desenvolve aí uma concepção de crítica de qualidade de vida no trabalho. Então, a Paz, ela visa executar ações nessa política que alterem ambientes e processos de trabalho e produzam impactos positivos sobre a saúde dos servidores federais. Propõe a criação de uma rede que articule os projetos de promoção à saúde e de qualidade de vida, possibilitando a articulação de ações isoladas e pontuais em projetos coletivos, enriquecidos por experiências que estimulem a participação de servidores e envolvam gestores. Então, assim, quando a gente olha a qualidade de vida no trabalho, quantas vezes eu já ouvi de colegas, poxa, mas qualidade de vida no trabalho é tudo. Sim, mas a gente precisa entender o que é esse tudo e construir passo a passo, coletivamente, com o tempo que for necessário, para que essa participação aconteça. Porque uma abordagem dessa, ela é mega, ela é ampla, ela é grandiosa. Aqui eu tentei colocar um mapa para a gente entender a sua abordagem. Mas o fato dela ser uma mega construção, ela não significa que é inviável, mas que precisará de encontrar estratégias, que ao mesmo tempo respeite o tempo de sua implementação, o tempo de sua construção e que respeite os critérios necessários para que ela seja efetiva. Então, assim, é pensar na centralidade da organização do trabalho, porque é ele que adoece, é ele que cria as condições para que a gente possa desenvolver os nossos resultados. e a partir dela que se pauta a saúde do trabalhador e a partir daí as condições de trabalho, a saúde do trabalhador, as condições de vida do servidor, são os aspectos que pautam a qualidade de vida. Ela é mega, ela é mega, mas ela precisa de tempo e respeito a critérios para que ela seja efetiva, para que não se torne, e aí pensando do ponto de vista crítico, mas entendendo também os obstáculos que temos que enfrentar para essa construção, né, e para que ela não se torne de certa forma uma abordagem compensatória, superficial, que a gente costuma muitas vezes falar no nosso meio de vitrine, em que a gente utiliza as ações, em que a gente desenvolve ações que às vezes estão desconectadas com a própria realidade de saúde do servidor, né, não que isso seja um desenvolvimento ou uma implementação fácil, não é, meu tempo está quase acabando. Então, não que seja um desenvolvimento fácil, mas é um desenvolvimento que precisa de uma consciência coletiva de que se por ser mega, ela precisa de tempo e de respeito e critérios para que possa ser construída e efetiva, e não se tornem ações pontuais e fragmentadas de abordagens, muitas vezes, que ficam no mundo e na esfera do culturalismo, muitas vezes, né, e culturalismo num sentido negativo, não na cultura, né, e que organização do trabalho é essa? Já ir pedindo mais uns três minutinhos para concluir minha reflexão, né, essa é a centralidade do que o servidor lida todos os dias, né, então, não adianta você ter uma relação de trabalho agressiva que cause violência, desrespeito, falta de autonomia e horizontalidade, e depois você propôs uma massoterapia, ele sai do ambiente violento e vai fazer uma massoterapia ou vai fazer um yoga, depois ele termina o yoga e volta para o contexto de violência ou volta para o contexto em que ele não tem identificação com o trabalho, isso é uma abordagem compensatória, então, é o tipo de organização do trabalho que nós temos, não reconhecimento do trabalho, alta exigência de produtividade, redução de pessoal, pressão por tempo, aumento da complexidade das tarefas, muitas vezes, expectativas irrealizáveis, relações opressoras, tensas e precárias, perda do cargo, que é um dos fatores também que repercute muito, acontece, é muito, do tipo de relação que se estabelece, mas que repercute na saúde também, ausência de suporte social no trabalho, a exclusão tecnológica, dificuldades e obstáculos no processo de comunicação, o quanto a comunicação influencia nesse processo, então, negação do direito de defesa e expressão, ou seja, quando o trabalhador está num processo de discordância, ou melhor, de falta de identificação, o quanto é importante essa comunicação, garantir o direito de fala, garantir o direito de se expressar, para que contribua com o seu bem-estar nesse processo, e aí questões micros, que é a situação de extrema competição, que às vezes está muito no mundo do trabalho privado, ritmos monótonos, submissão ao tempo da máquina, sobre a qual não tem controle, divisão e parcelamento de tarefas, sem uma visão integral, coletiva, de que processo de trabalho ele participa, que é um dos aspectos da alienação, o trabalho sem significado, o esvaziamento do conteúdo da tarefa, como nós já colocamos aqui, que é a violência psicológica e o próprio assédio. Então, assim, terminando aqui com 22 minutos de reflexão e diálogo, são as duas concepções que eu queria trazer para a reflexão, sabendo aí, vou colocar rapidinho, só vou citar aqui os desafios que são importantes pensarmos, que esses desafios eles são macros, então ele precisa realmente de envolvimento de toda a instituição e de tempo necessário para a sua construção e avaliação, que isso não quer dizer que a construção não venha a encontrar dificuldades e limites nesse processo, né? Então, a necessidade de participação e envolvimento do corpo gestor é muito importante, tanto os trabalhadores do ponto de vista geral, mas também que os gestores compreendam como fazer isso, como organizar o trabalho, né? Com os valores necessários que são os valores sociais do trabalho, como é possível fazer isso, de que forma? Isso é preciso discutir, isso é preciso estar em pauta, né? A identificação das necessidades da instituição, então entender quem são os meus trabalhadores, quais são as suas limitações, dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho, a importância de ter a articulação das ações do QVT com o próprio planejamento institucional, né? Uma abordagem holística, porque um mega programa, porque essas ações precisam de programa, um programa com esse tipo de abordagem precisa ter uma, métodos, reflexões e atividades e articulações de modo holístico, né? Em que a gente possa articular a multiprofissionalidade que existe dentro da instituição, a interdisciplinaridade, né? E ao mesmo tempo a articulação com os setores. já finalizando, a construção de um programa com a participação de todos os trabalhadores, passando a palavra para o meu colega que vai falar um pouquinho disso. Então, agradeço, já finalizei. Obrigada, Ana. Excelente apresentação. Eu acho que você trouxe muito na sua fala do que a gente vem refletindo no núcleo, do que você também tem provocado de reflexão, né? A gente para refletir e das nossas, dos nossos olhares e de cada um que já tem uma vivência na instituição e do que a gente vem ouvindo. É uma coisa que você traz na sua fala que me colocou que é um grande desafio para a gente que você traz, conhecer essas necessidades, conhecer a nossa realidade na instituição, a realidade do trabalho, de como nós lidamos com o trabalho a partir da fala desses servidores, que muitas vezes, muitas vezes, não, estão sofrendo, passam por situações de violência, passam por situações que não são compreendidas nem pelos gestores, nem pelos próprios servidores, e que vão buscar apoio nas suas instituições sindicais, que também buscam a gente. Então, acho que é um desafio que a gente discutiu lá na semana do servidor é como é que a gente coloca na mesa todos esses atores, né? Que a gente tem que trabalhar em conjunto, é assim que eu penso, tanto para o enfrentamento da violência, principalmente para o enfrentamento das violências no trabalho. Gestor, servidores e os nossos sindicatos são fundamentais nessa parceria, parceria para construir, e é claro, construir nos embates. Nós pensamos diferente, temos lugares diferentes, vamos trazer olhares e reflexões diferentes, eu acho que esse é o desafio da gente. Muito obrigada, Ana. Eu agora passo a palavra para o Aurélio. O Aurélio vai ter o tempo dele de fala, vai refletir, trazer algumas reflexões também sobre qualidade de vida no trabalho. O Aurélio está entrando, teve algum probleminha de conexão, aguardamos um pouquinho. Oi, Iva? Você está sem tela, Aurélio, sem imagem, por favor, coloque sua imagem. Coloque sua imagem? Eu abri a imagem aqui. Estão conseguindo me ouvir? Eu estou com a imagem aberta. Mas você não aparece para a gente. Só um minuto. Sim, nós estamos com o seu áudio. Você não aparece a tela para a gente. Sua imagem não aparece para a gente. Agora sim. Apareci? Agora sim. Sim, sim. Pronto. O que é vontade, Aurélio? Já estou na tela, né? Pode apresentar suas reflexões. Pronto. Obrigado, Isa. Quero inicialmente saudar os colegas que estão participando aqui conosco nesse momento e parabenizar a Ana também pela apresentação anterior dela, onde ela trouxe excelentes reflexões, coisas que a gente já está realmente trazendo no núcleo e discutindo a respeito das nossas práticas de trabalho na área de qualidade de vida. E eu queria contribuir com esse momento trazendo os dados do programa de qualidade de vida do trabalho que é o que eu possui hoje, que foi tema da minha dissertação de mestrado defendido em 2019, na qual eu avaliei o programa atual de qualidade de vida no trabalho que a UBA possui e foi feito com base nessa pesquisa realizada algumas reflexões sobre o programa existente e eu venho trazer esses dados agora para que a gente possa refletir os dados dessa pesquisa em relação ao programa dentro desse nosso contexto atual, dessa nova realidade atual e trazida por Ana nas reflexões para a turma agora brilhantemente na apresentação anterior. Então, essa pesquisa partiu inicialmente do programa de qualidade de vida no trabalho, que a UFBA possui um programa de qualidade de vida no trabalho e o fato de a UFBA ter um programa de qualidade de vida no trabalho já atesta que ela tem uma preocupação, que existe uma preocupação institucional da UFBA com os seus trabalhadores. Agora, apesar de haver esse programa já consolidado e com ações em voga em todos os anos, esse programa nunca tinha passado por uma avaliação para verificar a adequação dele às necessidades de QVT dos trabalhadores da instituição. então, a questão de pesquisa que foi feita no período foi se esse programa de qualidade de vida no trabalho que a gente chama PQVT, que é a sigla, se ele está adequado aos anseios dos trabalhadores. Então, para isso, foi necessário se verificar esse programa, as características desse programa para verificar a sua adequação aos anseios dos trabalhadores e para isso foi necessário analisar as ações de QVT que são propostas pela UFB aos seus trabalhadores e também analisar a percepção desses trabalhadores em relação ao programa. Com isso, foi feita algumas revisões de literatura em relação à qualidade de vida no trabalho e o programa de qualidade de vida no trabalho com atores nacionais e internacionais e vale salientar aqui duas abordagens de QVT que são trazidas da literatura que a Ana até trouxe algumas teorias na fala dela que eu quero aqui resumir em forma de abordagem que as abordagens existentes hoje de QVT na literatura que são duas. A primeira que é uma abordagem chamada de abordagem assistencialista que é a que mais existe nas práticas de QVT nas organizações que é a abordagem na qual o indivíduo ele é visto como uma variável de ajuste. O que seria uma variável de ajuste? Ele é um indivíduo, é um trabalhador que ele tem a responsabilidade de uma responsabilidade na verdade individual de alcançar e preservar a qualidade de vida no trabalho dele. Ou seja, a qualidade de vida no trabalho é de responsabilidade do trabalhador. E uma das características dessa abordagem assistencialista é o que a Ana falou na concepção de QVT que ela trouxe, que é você oferecer atividades compensatórias do tipo anti-estresse. Então, como é que acontece essa perspectiva assistencialista? Ela visa adaptar o ser humano ao trabalho por meio de práticas compensatórias do desgaste provocado por um ambiente desfavorável, um ambiente de trabalho desfavorável. Ou seja, o intuito dela é deslocar o trabalhador de um ambiente de trabalho desfavorável de uma forma compensatória, oferecendo a ele alguma atividade que vai fornecer a ele um bem-estar temporário, mas a fonte original do desgaste dele no trabalho vai continuar mantida, porque, assim que ele terminar de realizar essa prática de QVT compensatória, ele vai voltar para o ambiente de trabalho no qual ele está sofrendo desgaste. E essa abordagem é a abordagem que é predominante em maioria das organizações. E a segunda abordagem, que é a abordagem chamada de preventiva, ela vai na contramão desse conceito dessa abordagem assistencialista. Essa abordagem preventiva, ela busca conciliar bem-estar com eficiência e eficácia nas organizações, resgatando com isso o sentido humano do trabalho. Nesse caso, o que é que acontece nessa abordagem preventiva? Nessa abordagem preventiva, ocorre uma ótica, uma compensação, na verdade, uma afinidade de interesses de QVT em relação à organização e aos trabalhadores. E ela trabalha dois conceitos trazidos por Ferreira, que é um autor que estuda QVT nessa perspectiva preventiva, que ele traz como o conceito da organização de QVT como uma representação de normas, diretrizes e práticas que visam a promoção do bem-estar individual e coletivo. Também o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e a promoção do bem-estar individual e coletivo. Também o exercício da cidadania organizacional junto com esse desenvolvimento dos trabalhadores, desse desenvolvimento pessoal. então esse conceito aqui é o conceito da organização trazida dentro dessa perspectiva, mas também tem o conceito dos trabalhadores que é sob a ótica dos trabalhadores ela é tida como um conjunto de representações que estes constroem na organização na qual estão inseridos indicando o predomínio de vivências de bem-estar no trabalho, reconhecimento institucional e coletivo, possibilidade de crescimento profissional e de respeito nas características individuais. Então, uma vez conciliados esses interesses dos trabalhadores e das organizações, se obteria uma qualidade de vida no trabalho com ênfase no bem-estar do trabalhador e não somente na eficácia e produtividade das organizações. Então, algumas diferenças básicas entre essa abordagem assistencialista e preventiva. Na abordagem assistencialista ela tem uma natureza paliativa e compensatória visando fazer uma adaptação do indivíduo ao trabalho atribuindo também ao indivíduo uma responsabilidade individual pela QVT ou seja, ele é responsável pela qualidade de vida no trabalho dele e ela não atua nas causas que interferem na qualidade de vida no trabalho e procura sim aumentar a resistência física e mental do trabalhador ao trabalho. Enfatizando com isso também um aumento da produtividade através da relação custo-benefício visando melhorar a qualidade em termos de produtos e serviços. Ela tem uma baixa adesão de trabalhadores nas suas ações porque ela não consegue resolver os problemas que estão no cerne do mal-estar do trabalho decorrente de um ambiente desfavorável. Então, com isso ela tem uma baixa adesão dos trabalhadores e com isso ela mantém o mal-estar no trabalho sob a forma de desmotivação e adoecimento desses trabalhadores. Na abordagem preventiva e não na contramão desse conceito ela é chamada natureza preventiva e ela visa adaptar no caso o trabalho ao indivíduo e não o indivíduo ao trabalho como ocorre na abordagem assistencialista em que o trabalhador é visto como uma variável de ajuste. Nesse caso a QVT não é vista como uma tarefa individual e sim uma tarefa coletiva e fruto de programas e políticas institucionais porque a existência de programas e políticas institucionais vão respaldar as práticas de QVT oferecidas pela organização e elas atuam também nas causas que interferem na qualidade de vida no trabalho ou seja ela não desloca o indivíduo para fazer uma atividade compensatória e mantém um ambiente de trabalho dele desfavorável para que ele continue naquele ambiente ela trata sim de melhorar o ambiente de trabalho desfavorável para que ele tenha uma sensação de bem-estar no trabalho e ela enfatiza a produtividade saudável através do alinhamento entre o bem-estar do trabalho com a eficácia dos processos produtivos pressupondo assim uma adesão contínua dos trabalhadores e atuando diretamente nos fatores que causam mal-estar no trabalho procurando minimizar e aumentar a satisfação do trabalhador no trabalho então esse programa foi avaliado da seguinte forma alguns aspectos do programa foram trazidos para avaliação dos trabalhadores que participaram desse programa como o aspecto geral do programa que seriam em relação às características da branda do gente do programa e suas relações com a estrutura da organização que seria nesse caso a estrutura física onde são realizadas as ações do programa a divulgação do programa ao trabalho da equipe do NQVT outro ponto também que foi avaliado foi a oferta de ações de QVT oferecidas no programa que seriam justamente a tipologia das ações oferecidas pelo programa visando atendida aos objetivos deles bem como também um incentivo a participação nas ações que é justamente o estímulo institucional que os gestores e a organização como um todo fornecem aos seus trabalhadores para que eles participem das ações e em seguida a efetividade do programa que seria justamente o atendimento aos objetivos desse programa no que tange às ações que são ofertadas por ele aí com base nisso essa pesquisa foi feita entre setembro e novembro de 2018 eu trago aqui os resultados que é com base nesses resultados que a gente vai trazer aqui para a discussão essa questão do programa da qualidade de visão do trabalho hoje nesse cenário contemporâneo como resultado da pesquisa nós vimos que existe na percepção dos trabalhadores que participaram do programa uma concepção consistente de QVT porque no instrumento de pesquisa tinha uma questão no qual eles uma questão aberta que eles terem que colocar qual era o conceito deles de qualidade de visão do trabalho e 100% dos respondentes fizeram questão de colocar o seu conceito e esse conceito que eles trouxeram são conceitos consistentes de QVT uma vez que os elementos que foram trazidos nesses conceitos foram elementos que são existentes nos conceitos de QVT obtidos na revisão de literatura de QVT tanto dos autores nacionais como dos internacionais então com isso nós vimos que os participantes do programa aqui na UFBA eles têm uma concepção de QVT que está de acordo com o que é estudado hoje em dia na academia com isso também ele foi trazido pelos trabalhadores a relevância e efetividade do programa em função da oferta de ações e do sentimento de valorização dele como trabalhador fazendo com que ele mudasse alguns hábitos por hábitos mais saudáveis e também recebimento de informações sobre qualidade de vida no trabalho que até então eles não tinham uma das coisas que foram trazidas também como resultado dessa pesquisa com os trabalhadores foi uma necessidade também de maior divulgação dos programas e das suas ações uma vez que alguns trabalhadores conhecem o programa de qualidade de vida no trabalho porém eles conhecem algum colega que nunca ouviu falar que existe esse programa de qualidade de vida no trabalho na UFBA então todos os respondentes colocaram que conhece algum colega que nem sabia que existia esse programa na UFBA ou seja seria o caso então de se trabalhar uma questão de uma melhor divulgação desse programa para um conhecimento mais amplo dele por parte dos dos trabalhadores e outro aspecto também que foi trazido foi a questão do estímulo institucional dos trabalhadores a participarem das ações ele colocou que a organização não estimula os trabalhadores a participar das suas ações e aí alguns declararam ter facilidade em participar em serem liberados para participar dessas ações porém ele não via a mesma facilidade de liberação muitas vezes por parte do colega da carteira ao lado então assim não havia de uma forma uniforme nas unidades uma liberação dos servidores para a participação dessas ações então com isso eu quero concluir nessa pesquisa que o resultado da pesquisa que se evidenciou um descompasso entre o que é ofertado pelo PQVT hoje da UFBA e o que é demandado pelos trabalhadores e com isso se verificou em alguns pontos uma inadequação do programa de QVT na UFBA com os anseios dos trabalhadores e essa conclusão geral leva remete a uma necessidade de ajustes nesse programa visando o seu aprimoramento e levando em consideração os anseios dos seus trabalhadores para que com isso haja um benefício desses trabalhadores e um alcance da eficiência e da efetividade da gestão de pessoas na PRODEP então de uma forma geral esses dados é que eu trago aqui para a pesquisa para que a gente discuta junto com as colocações que foram trazidas por Ana Cláudia e eu encerro aqui minha participação mais uma vez agradecendo a presença de todos e estou aqui junto com a equipe com Ana e com Isa para esclarecer as perguntas que vierem dos participantes Olá retornei obrigada Aurélio excelente apresentação você já traz esses debates em relação à necessidade de a gente olhar para os anseios dos nossos trabalhadores e refletir sobre o nosso programa de qualidade de vida no trabalho que se some muito a essa perspectiva crítica de Ana Cláudia aqui eu convido também para participar nessa apresentação no momento por favor pessoal Oi Ana bem-vinda bom vamos ver nos comentários se temos questões se não a gente faz um bate-bola aqui entre nós aprofundando esclarecendo para aproveitar o nosso horário e botar em pauta qualidade de vida na UFBA eu vou falar um pouco dos comentários nós temos o pessoal da PRODEP está presente assistindo Denise Vieira da Silva parabeniza pela conceituação que respalda o projeto de qualidade de vida que foi apresentado por Ana Cláudia Jaqueline também mostra importante debater um debate permanente em relação às questões que perpassam a qualidade de vida e as discussões do trabalho e é muito oportuno para este momento a Eliana mostra que é importante sim a Eliana Borges discutir a qualidade de vida e aí nesse contexto atual é essencial Denise também refere que o tema se impõe nesse contexto onde a precarização da vida atingiu a todas as pessoas eu acho que é uma questão até para a gente trazer para um rápido momento de debate se a Ana quiser se posicionar e o Aurélio sobre essa questão da precarização da vida ela amplia os demais agradecem Dione Dione refere que tem a equipe se soma ao trabalho a Ana somou a equipe a Ana Cláudia ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe técnica da NQVT e isso é positivo Eliana nos traz temos desafios Eliana muitos desafios eu acho que a palavra desafios é maravilhosa porque quando a gente trabalha com esse conceito de que tem desafios a gente sempre vai se movimentar a sempre refletir e pensar em sair desse lugarzinho que a gente se coloca e está sempre mudando alterando isso transformando agradeço aos demais pessoal pelas questões pelas comentários deixa eu ver se tem mais alguma Eliana coloca aqui acredito que para a QVT seja efetiva ela é efetiva acho que é efetiva é muito importante que todos os servidores percebam a importância da sua participação no processo nossas ações podem ter impacto direto no trabalho do outro parabenizações para o Aurélio para a Ana pelas reflexões eu acho que a gente pode focar nisso na questão que Denise traz da precarização da vida nesse momento atual nesse contexto Jaqueline eu acho que refere a importância também e o que Eliana nos traz agora essa é a importância da gente pensar também que existe um outro trabalhador na nossa relação com outro trabalhador se tem mais alguma questão vocês também estão acompanhando pelo chat pelos comentários tem perguntas aqui que o Patrick diz perguntas dirigidas para a Ana poderia contar o que é privatização interna parece que fez essa questão e para a Aurélio em sua opinião poderia indicar os impactos das redes sociais a qualidade de vida no trabalho eu vou abrir para os comentários de vocês certo? se for necessário eu trago mais alguma coisa que eu acho que já falei muito decidam pode ser Ana ou Aurélio vocês decidam o que você acha Aurélio eu ou você fazer um bate-papo bom tem uma pergunta ali sobre privatização interna na verdade é é uma concepção é uma reflexão crítica hoje a nossa legislação brasileira ela tem uma abordagem extremamente limitada sobre o significado de privatização isso olhando por uma abordagem crítica nós temos dois conceitos eu nem chamaria de privatização interna mas talvez eu até uma expansão do privado por dentro do público tem alguns autores que discutem isso já conhecemos são autores que estão atualmente estão sendo muito referidos que é o Dardoi Laval que vem falar dessa questão do estado gerencial mas eu acho que antes tudo tem uma reflexão importante a ser feita quando a gente fala dessa questão da privatização suas reflexões as estratégias de modificação interna por dentro do público que é justamente nos reportar a legislação brasileira sobre privatização a legislação brasileira diz que privatizar só quando existe a tenda explícita de um órgão público para o privado todas as outras formas que nós conhecemos a partir da lei das PPP de 2004 seriam desestatizações é dessa forma que a legislação explica mas aí tem muitos autores inclusive do próprio direito do próprio direito administrativo doutrinadores que fazem uma reflexão e eles mesmo isso não é agora isso já é antigo vai fazer uma crítica e dizer que toda forma de desestatizar é uma privatização e aí vem esses dois esses dois autores que eu acho que contribui muito com isso ele vai dizer exatamente ele vai na concepção na prática na normatividade na forma de se propagar pensamentos ideologias abordagens práticas modos modos de expandir a racionalidade do privado por dentro do público então é isso que eu estava me referindo quando falava de piratização interna é nesse sentido é a expansão de essa discussão que já vem também há muito tempo do gerencialismo para o dentro dos espaços públicos então hoje nós temos falando aí do ponto de vista do consolidado nós temos as unidades de saúde as unidades básicas de saúde a maioria elas são unidades que a titularidade é pública mas apesar da titularidade ser pública ela é gerida por uma empresa privada então é uma pseudo o que a gente tem é uma pseudo titularidade do público ou seja o ataque ao público ele está se expandindo tanto ele está ficando é no momento e aí tem algumas mesas né sobre essa discussão né da contra-reforma administrativa agora dessa atualidade que vai falar das diversas formas e hoje o checkmate que é tentar ir direto nos pilares do serviço público que é a estabilidade então assim é importante essa discussão quando a gente fala de qualidade de vida por que motivo porque o cenário que qualidade de vida no trabalho como a gente já falou nasce é um cenário privado e nesse sentido tem uma lógica produtivista que a gente tem que ter muito cuidado com o que a Aurélia explicou muito bem né Aurélia eu acho que ele faz a discussão a partir do que vocês já discutiram muito que é a partir de Mari César né ele é um estudioso nessa área também aí tem parece que uma versão uma forma de discutir a partir da psicologia social mas também é muito importante porque faz traz essa abordagem que a Aurélia explicou a especialista que eles chamam de assistencialista e que de fato né que é o que corresponde com o que a gente temos e que é muito perigosa porque senão o que é mais fácil fazer o mais fácil é você buscar uma instituição ou melhor você propor atividades recreativas né com ações fragmentadas e refazer um relatório no final e dizer que cumpriu o programa qualidade de vida no trabalho eu estou sempre dessa forma crítica não é porque é fácil é difícil já participei de outros cenários inclusive há pouco tempo tem uma associação que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho né a BQP tem inclusive muitas algumas empresas públicas outras privadas tem muitas empresas privadas associadas mas estão interessadas em discutir essa concepção de qualidade de vida e no último congresso que teve nós tivemos aí é Luanda países da África tivemos países da Espanha compartilhando essas experiências do quão difícil é como se recorre a essas práticas que são pontuais que isso é muito mais fácil porque você consegue concluir uma ação para o ponto de vista da administração do ponto de vista a administração digamos uma abordagem mais aligeirada né dessa perspectiva do produtivismo e se torna muito mais difícil Aurélio aí dialogando com meu colega quando ele coloca entender e abranger a participação dos trabalhadores nessa construção a partir do que eles entendem que é qualidade de vida para eles então a partir do próprio perfil de saúde que nós temos dentro da nossa Universidade Federal do Bahia né a necessidade de se fazer uma pesquisa para consolidar isso já tivemos abordagem né aí eu acho que os colegas podem falar mais tivemos abordagens aqui na UFBA iniciativas né sobre a tentativa de fazer as pesquisas do levantamento eu acho que é algo que a gente precisa pensar em consolidar em avançar né dentro do tempo é necessário para isso né e ao mesmo tempo é uma pergunta que sempre a gente vai tentar o tempo todo como o Aurélio falou a necessidade de avaliar de analisar como nós vamos responder a pergunta construir ações com esse modo crítico essa concepção crítica né e de certa forma se afastando de concepções compensatórias né que na verdade só gera um relatório ao fim do ano dizendo que a ação foi feita é difícil é muito difícil mas é importante reconhecer essas limitações até para que a gente possa enfrentá-las né vou deixar a Aurélia falar aí um pouco né Aurélia a gente tem cinco minutos acho que vale a pena você colocar seus posicionamentos em relação ao questionamento de Patrick né em relação ao impacto das redes sociais no na qualidade de vida do trabalho né dos nossos colegas né dos trabalhadores é importante aqui trazer né que um dos resultados da pesquisa que foi feita foi justamente a necessidade de haver uma maior divulgação do programa junto com os trabalhadores pelo fato de alguns não terem nem conhecimento da existência desse programa e nós tivemos uma experiência eu falo assim a equipe do Nucla como um todo em relação ao trabalho na formatação uma formatação nova online né por conta da da configuração da nova configuração do trabalho que não foi imposta por conta da pandemia e até então antes da pandemia a gente estava trabalhando com um meio de divulgação das nossas ações via e-mail que era encaminhado aos trabalhadores com a divulgação das ações e a divulgação dessa nas plataformas da instituição da Prodep e na página do próprio Nucla de Qualidade de Vida no Trabalho e por conta de a gente ter adotado o trabalho o home office como na nossa prática de trabalho nós tivemos que ofertar as ações de QVT em formato também online por conta dessa toda essa questão e nós tivemos que mudar também a forma de divulgação dessas ações para novos formatos em novas plataformas como Instagram e YouTube que são as plataformas que a gente está trabalhando hoje e o WhatsApp também através dos nossos grupos e nós tivemos eu posso nesse caso aqui fazer uma avaliação rápida de que a participação dos trabalhadores nas ações online por meio da divulgação nessas redes sociais causou um impacto no sentido de que a participação aumentou e foi no mínimo foi a mesma que a gente tinha antes de fazer a divulgação por esses novos meios então as redes sociais vieram sim impactar as ações do núcleo e eu avalio eu enquanto equipe eu acredito que os colegas também compartilhem da mesma opinião de que foi um impacto positivo uma vez que a gente conseguiu dar uma amplitude maior às ações e alcançar de uma forma mais rápida a divulgação das ações junto a alguns servidores do que pelos meios tradicionais que a gente estava utilizando porque é mais fácil fazer um card de uma ação de QVT por exemplo e mandar por whatsapp para um colega ou para um colega ou então eu tenho um grupo de colegas da UFBA até do sindicato como às vezes eu participo também de grupos do sindicato e coloco lá então o alcance desse card informando essas ações para esse grupo de colegas é bem mais rápido do que eu mandar uma ação individual por e-mail individualmente para eles ou então colocar lá de uma forma estática aquela divulgação numa plataforma para ele chegar lá em algum momento e olhar então eu avalio que o impacto das redes sociais no trabalho na qualidade de vida no trabalho pelo menos em relação ao nosso trabalho foi um impacto positivo no sentido que ele conseguiu agregar mais pessoas a terem conhecimento do programa e participar também das ações então nesse sentido aqui eu acho que até esse item que foi colocado como resultado da pesquisa da necessidade de haver uma maior divulgação dessas ações por conta desse aspecto que foi um aspecto que a gente não tinha não estava no nosso script mas que a gente teve que veio de paraquedas mas que a gente acabou adotando e que deu certo que a gente continua praticando até hoje então acho que dá para responder acho que deu para responder a pergunta acredito que sim Aurélio agradeço Aurélio gente já fizemos o nosso tempo uma hora de mesa está rápido está rápido a mesa foi muito interessante com as reflexões de Ana e de Aurélio as colocações dos nossos ouvintes os telespectadores participaram nós agradecemos a todos tem uma colocação que a auxiliadora traz agora que é temos que discutir internamente é urgente uma política de qualidade de vida para a UF eu acho que isso fecha a nossa mesa de hoje mas nos abre novas possibilidades não se encerra aqui essa discussão sobre qualidade de vida é constante no nosso núcleo eu acho que eu posso me dar o luxo de dizer eu convido as pessoas da universidade nossos trabalhadores nossas representações sindicais os nossos gestores a estarem participando desse processo também agradeço a todos se Ana e Aurélio quiserem finalizar fique à vontade agora a gente já extrapolou o tempo viu queria só agradecer aos monitores ao pessoal que está nos bastidores dando apoio para que esse congresso aconteça viu muito obrigada Aurélio eu também quero agradecer também aos monitores aos colegas que estão aqui participando e esperamos que tenhamos novos espaços assim de discutir a QBT na UFBA que esse tema não pode ficar arrefecido não tem que estar sempre em discussão agradeço também obrigada Ana Verena e Fabrique pelo apoio técnico obrigada a todos pessoal tchau ok Obrigado.